Nesta quarta-feira, 9, Virginia Fonseca e Zé Felipe aproveitaram o tempo livre para realizar uma boa ação. Aproveitando a proximidade do dia das crianças, que acontece no próximo dia 12, o casal visitou crianças carentes e distribuiu presentes. Em sua conta no Instagram, a digital influencer compartilhou um vídeo do momento, em que ela e o marido são recebidos pelas crianças e distribuem muitos abraços e sorrisos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Entregamos os presentes, fizemos as fotos e agora... Olha o vídeo! Olha a música! Em vez de você, fica pensando nele... Bora, bora! Eu acho que eu consigo nadar, tá? Tá! Sigo nadar, bora, bora! Vem, amor! Vem, filha! Obrigada! Vem, amor! Fica em mim! Senta aí! Uhul! Boa, Lens! Fica em mim! Senta aí! Cadê a dança? Dança! Eu quero que seja... Ele sabe dançar! Vai, vai fazer tigre-top. Vai! Vem, filha! Quebra! Olha a criançada, bata! Olha a criançada, bata! Olha a criançada, bata! Você quer o que? Na carreta furacão Você quer ir na carreta furacão? Sim Você quer que a mamãe chame pra você a carreta? Sim Será que a gente chama? Sim Tá bom, então a mamãe vai chamar, tá? Como é que você sabe da carreta furacão? Gente, como é que ela sabe da carreta furacão? Eu não sei pra ela Quem mandou esse torrezo? Eu vou lá E você quer? Sim Pode comer torrezo agora? Pode Poder, poder, poder Olha aqui pra mamãe Você tá a cara da mamãe Olha aqui Do papai Não, filha Você parece com a mamãe, ó O nosso olho é igual Papai Olha aqui, o nosso olho é igual A nossa boca é igual O nariz é igual O cabelo é igual Amor 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 É o relógio É o relógio Deixa eu ver Pronto Como é que fala? Como é que fala? Toma De nada De nada O avô É o... Hum Que gostoso Obrigada Fala, obrigada Obrigada Gratidão Nossa, amor Você não colocou muita água, não? É assim mesmo, né? É Gostoso Obrigada, tá? Te amo Bem, te amo Obrigada